A gente sempre fala, a princesa assinou a Lei Áurea, mas esqueceu de assinar nossas carteiras, de nos dar moradia, educação, saúde, condições decentes de vida. A gente continuou num trabalho pesado, trabalho braçal, temos direito de fazer o que a gente quer ou estar na profissão que a gente queira, e não simplesmente no trabalho doméstico, que foi o que sobrou para nós, mulheres negras. A luta das trabalhadoras no Brasil tem mais de 80 anos. A primeira organização de doméstica no país foi criada em 1936 por dona Laudelina de Campos Melo, que era uma mulher que estava à frente do seu tempo, uma mulher negra que estava à frente do seu tempo. A luta continuou. Em 1972 a gente conquistou a primeira lei, depois de 1972 a gente conquistou, em 1988, na Constituição Federal, nós conquistamos os direitos de salário 13º. Quando a gente lutou para que houvesse equiparação de direito, nós lutamos, inclusive, para fazer a operação na Constituição Federal, que diz que tinha lá no artigo 7º, é devido aos trabalhadores tais e tais direitos, exceto empregado doméstico. Então nós lutamos muito para que houvesse alteração nisso. Essa lei é uma lei complementar, que é a Lei 150. Nós estamos agora no período de pandemia, e que nessa pandemia muitas trabalhadoras têm perdido o posto de trabalho. no Brasil são cerca de 1 milhão e 700 mil perderam o trabalho. E a outra coisa é os empregadores e empregadoras que obrigam a trabalhadora a ficarem confinadas no local de trabalho. E nessa pandemia a gente vem presenciando muita coisa de violações nos direitos das trabalhadoras. A FENATRAD fez uma campanha muito importante, que foi a campanha Cuida de Quem Te Cuida, para manter que os patrões liberassem as trabalhadoras de ficarem no local de trabalho, que elas ficassem em casa e recebendo o salário. Mas, infelizmente, poucos fizeram isso e, ao contrário, forçaram que elas ficassem no local de trabalho. e aquelas que não aceitam ficar, que têm família de não, eu não vou ficar e tal. E aí essas daí perdem o emprego. Sem nós, o país para. Sem a nossa categoria, o país para. E, às vezes, a sociedade insiste em manter esse trabalho invisível, na invisibilidade e, muitas vezes, até nós, trabalhadoras domésticas, a gente não tem a consciência da importância que é a nossa profissão, que tem a nossa profissão para outros e outras trabalhadoras e trabalhadores. O valor social do trabalho doméstico é fundamental. Então, é preciso que a gente esteja falando isso, mas não só a gente. A sociedade precisa perceber, entender isso e falar isso também, né? Porque a gente contribui, sim, para a economia do país, né? A sociedade precisa perceber, entender isso e falar isso também, né? A sociedade precisa perceber, entender isso também, né? A sociedade precisa perceber, entender isso também, né? A CIDADE NO BRASIL